Fala meu povo, meus inscrividos, gente! Eu vou falar um assunto aqui, eu tô até escondido, eu tô com medo de sair até inscrivido do canal, viu gente? Mas você que estiver passando aqui e quiser ser inscrivido, seja inscrivido, gente! Vamos chegando! Bom dia, meu povo! Rapaz, eu tava aqui pensando, tem jeito que aprendo a falar várias línguas com facilidade, rapaz, mas eu aprendo a controlar a própria língua. E eu vou falar pra vocês hoje, o vídeo vai ser pessoas que falam demais, faladores compulsivos, isso é um perigo se você faz isso, se você conhece alguém que faz isso, toma cuidado! E aqui eu sou o Fábio Viana, o nome desse vídeo é A Língua é o Castigo do Corpo. Só que aqui eu tenho conteúdos de planta, lidar com pessoas, se você digitar aqui na Fede das Plantas, você vê meus conteúdos e sou músico também. Mas vamos lá! A Língua é o Castigo do Corpo. Aprender várias línguas, até que não é complicado. O problema é que tem gente que morre e não dá conta de controlar a própria língua deles, se é verdade, né gente? Então vamos lá, vou contar uma história ilustrativa pra vocês tirarem umas conclusões, pra vocês verem como que é a gente falar demais, a gente falar coisa que não deve, pra quem não deve, na hora errada e no momento errado. Tinha um padre que foi trabalhar numa paróquia, bem humilde, quando chegou lá ele ficou horrorizado com o que ele viu. A primeira pessoa que ele confessou batia no pai, roubava o dinheiro da mãe, fazia os irmãos dormir no mato e batia nas filhas o tempo todo, vai vendo. E aí esse padre ficou horrorizado, falando, nossa, não é possível que o pessoal daqui é assim. Aí trabalhou lá uns 5 anos, quando estava completando uns 6 anos, ele tinha que ser transferido da paróquia, eles resolveram fazer uma festa pra comemorar a saída dele, né? Então, nessa festa tinha uma missa. Antes da festa ele ia fazer uma missa, uma celebração, no qual seria a última celebração dele. E aí, gente, o prefeito da cidade resolveu fazer uma homenagem pra ele, porque ele ficou lá aquele tempo todo, né? E era época de política e o prefeito quis fazer uma média ali e tal. Aí bacana, a missa foi marcada pras 10 horas e deu 10h20, o prefeito não tinha chegado, aí o padre passeia, pegou o microfone e começou a falar. Quando eu 10h35, me enxerga o prefeito todo apavorado, né? Que sabe como é que é esse povo, né? Chega nos lugares atrasados. Diz que já chegou e já tomou o microfone do padre e começou a falar. Gente, vocês me desculpam, a gente tem os compromissos e tal coisa, e deu trabalho pra me chegar até aqui, mas graças a Deus que eu vim. Mas eu tenho um orgulho em falar pra vocês que eu fui a primeira pessoa que confessou com esse padre. Agora, veja bem, lá no início da missa, o padre falou, ó, eu fiquei horrorizado porque a primeira pessoa que eu confessei aqui, ele fazia coisas que Deus duvidava, então eu fiquei muito chateado. Mas eu fui ver que ele era apenas uma ovelha negra, as pessoas aqui são maravilhosas. E o prefeito chegando e falando que ele foi a primeira pessoa a confessar com o padre, isso quer dizer que ele já revelou o que ele era pra comunidade inteira sem saber. Porque, ou seja, falar demais põe a gente em complicação, a língua é o castigo do corpo. Então, uma vez que a gente fala muito, a gente fala pra quem não deve, na hora errada do que não deve. Então a gente deve prestar muita atenção no que a gente fala, principalmente com quem a gente fala, entendeu, gente? Se você tiver gostado do vídeo, deixa o joia, curte, compartilha, se inscreva no canal, ajuda a crescer, seja um inscrevido e toma cuidado com o que você fala, pra quem você fala e onde você fala, entendeu? Isso faz um bem tão grande, calar a boca, você falar, não sei, às vezes, capaz que é, te livre de constrangimentos que você não tem ideia. Então fica a dica, se você fala muito, você toma cuidado, se você conhece alguém que fala muito, também toma cuidado com essa pessoa, isso é um perigo tremendo. Tudo de bom pra cada um de vocês e até a próxima, gente. Se inscreva e deixa o joia. Fui!